A gente vai embarcar agora em mais uma aventura com o repórter Genito Santos. Dessa vez ele vai nos mostrar uma caverna que tem a entrada em um lago azul. O local fica numa propriedade particular no município de Cocalinho, na região do Araguaia. Da cidade, tem que rodar por uma estradinha de terra, depois caminhar por um bom tempo até chegar ao lago na boca das cavernas. Vamos juntos conferir então. Montanhas de formação calcária margeiam o percurso. O minério é responsável em manter sempre límpidas as águas dos córregos e dos lagos que banham a região. Animais e pássaros típicos do Pantanal podem ser vistos com facilidade. Este tamanduá bandeira chegou bem perto de nossas câmeras. Ele se alimenta de formigas e de cupins. E chega até o metro e oitenta na fase adulta. A nossa frente mais uma montanha. Aparentemente igual às inúmeras encontradas pelo caminho. Mas esta em especial guarda em seu interior um verdadeiro monumento da natureza de rara beleza. As encostas são ornamentadas com cactos que parecem se equilibrar nos altos paredões. Do lado de fora não dá para imaginarmos o magnífico cenário que estamos prestes a conhecer. Centenas de estalactites no teto da gruta formam um desenho tridimensional. devido ao reflexo do sol que incide sobre o lago de águas cristalinas, intensamente azuis. Um dos lugares mais bonitos dessa região não é aberto ao público. Nós estamos aqui porque tivemos uma autorização expressa do proprietário da fazenda. E tomar banho é mais um grande desafio. Só foi liberado por causa da influência do Tadeu Ferreira. E tem uma grande amizade com o proprietário e ele acabou permitindo. O proprietário proíbe exatamente por causa da sedimentação que está no fundo. E quando as pessoas pisam ali, acaba sujando consequentemente as águas. Esse local magnífico de cocalinho é um privilégio para poucas pessoas. Principalmente para tomar um banho como esse. E aqui as aparências enganam. Ali você nota que parece que está bem rasinho, né? Segundo o proprietário desse lugar, no meio chega a dar 25 metros de profundidade. Observamos cardumes de piabas e esse pequeno camarão, batizado como potiquara brasiliense. Eu estou bem quietinho aqui, porque permanecendo assim, os camarõezinhos vão se aproximando e vão subindo no pé da gente. É uma sensação interessante porque eles ficam fazendo uma cócecazinha e de repente parece que dá um beliscãozinho, né? Eu estou aguentando aqui para mostrar para você esse pequeno camarão de água doce que nós encontramos aqui em cocalinho, na Gruta Azul. Além de todo o privilégio de estar nesse lugar maravilhoso, ainda tem essas curiosidades aqui. Olha aqui, que maravilha, hein? Matheus, olha para ela. Esse casal escolheu o cenário para eternizar o momento ímpar de suas vidas. Esse local eu conheci através de um ensaio de uma colega minha de Canarana que fez do casamento dela. Daí, como eu achei um lugar muito bonito e quando a gente marcou a data do casamento, eu vim atrás para poder receber a autorização para poder fazer o ensaio. Quanto tempo você levou para conseguir uma autorização para fotografar aqui? Mais ou menos dois meses e meio, para dar certo. Foram dois dias de muita aventura na região de cocalinho e sem mais palavras para descrever as emoções vividas pela nossa equipe. Só nos resta retornar, levando na memória cenas de mais um lugar magnífico encontrado no estado de Mato Grosso. Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida, pelo menos uma vez. Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida.